Agora sim, tá grana? Bom dia! Eu ia olhar em português. Hoje eu tô muito feliz porque a gente vai passar o dia juntos. Eu vou levar vocês pro estúdio, a gente vai sair com as meninas, eu vou mostrar minha casa. Tudo que eu tenho que fazer aqui na Argentina. Então vamos juntos comigo um dia com Isabela em Buenos Aires, gravando o dia. Essa é uma das minhas partes preferidas da casa. Depois eu faço um exercício, toco uma música. Então gente, aqui já está a minha salada de fruta com aveia e chia que eu amo. E agora é cafezinho. Buenos Aires! Acabo de chegar ao estúdio e agora me vou cambiar. Tira, maquillaje e pelo. Amo este cambio, chicos. Estamos bailando. Buen dia, Flo. Papi. Marri, vamos lá, vamos lá. Agora, já estou lista para entrar e eu me sinto vila. Vamos a gravar. Estou a punto de entrar no set. Agora vamos a gravar uma descena com Manoel, no capítulo 12. Então vamos ver o que vai acontecer. Olá, direi. Vamos por comida. Oh, você tem que gostar. Comida, comida. Comendo. Você é todo um influencer. Videoblogger. O que vai comer? O salão. O salão. Bebe, 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 bebe. Bebe, 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 bebe. Bebe, bebe bebe. Bebe, bebe, bebe bebe. Me preocupar. Dr. إلى essa manhã. Iza, um, eu vou norar entre ofensas. Let's ir embora. Bequeceda. Um dia com Isa. Tchau, chicas, até amanhã! Tchau, tchau! Quais são as escenas de amanhã? Um prazer, 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 um prazer! Estamos em um dia de paz, em que, como abuelas que somos, vamos tomar café, ler e ponernos mascarilla na cara. Muito obrigada, Agostinho. Ah, sim, grabo no espejo e assim. Depois disso, vamos à la fiesta. Pero, pero não.